é isso aí mais um vídeo no canal pessoal o vídeo de hoje a mostrando essa garrotada aí para vocês a rotada top demais quem se interessar aí vou deixar o nome na descrição são 17 bezerra 2350 uma pela outra é preço de venda mesmo pessoal um gado todo selecionado fica aqui em do riacho aqui na cidade próximo fica entre santana do ipanema e casiminha quem se interessar só chamar aí que a gente atende com o maior prazer só garrotada de qualidade aí e olha só que maravilha essas bezerra olha só pessoal top demais toda selecionar as bezerra show de bola olha só que maravilha o 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 que é isso? 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 Valeu! Até o próximo vídeo pessoal! Tchau! 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 Tchau!